E o versículo 2, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto a porta eles cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. Você quer saber quando a casa é de Jesus ou não? É quando a palavra é anúncio. Todas as vezes na Bíblia que você vai ver Jesus entrando em alguma casa. Ele vai anunciar a pá, ele vai explanar os seus milagres e os seus feitos também através da pá. Você quer conhecer o ambiente, se tem Jesus ou não? É só ver se tem palavra ou não. Porque hoje tem um monte de coisa. Se você chegar no ambiente, tem mistério, tem profetada, tem profecia, tem revelação, tem tudo. Mas não tiver palavra, nesse ambiente tem qualquer coisa. Mas a presença de Jesus, tem não. Porque casa e ambiente que Jesus está, a palavra ela é evidência. Eu não posso falar da casa de outro, eu falo da nossa. A nossa maior preocupação é você ser bem alimentado pelo poder dessa pá. Tome cuidado para o ambiente que você vai. Tome cuidado para as casas que você entra. Se um dia você entrar nessa igreja e não tiver mais palavra, sai dela. Isso aqui eu nunca vi um pastor dizer. Porque nós sabemos o que nós estamos entregando para o povo aqui. Você não vem aqui para comer qualquer coisa. Tem uma comida boa, sustância para você comer aqui. Quando a palavra é evidenciada, a presença dele se manifesta.